Clínicas de beleza caseiras e, portanto, não muito dispendiosas, não é? E que podemos aplicá-las em casa. É verdade. Não precisamos gastar muito dinheiro. Não estou fazendo aqui mal a nossa concorrência lá fora. Não, claro que não. Isso é apenas para as pessoas lá em casa... Há profissionais excelentes e clínicas maravilhosas onde podemos ir tratar. E produtos lá fora maravilhosos. A minha sugestão é que aquelas pessoas que não podem usar químicos no corpo porque têm a pele muito reativa, então a minha sugestão é isso. Aquelas pessoas que querem ir mais para o natural, assim como a comidas biológicas. Então eu estou agora fazendo as minhas dicas mais biológicas também. Onde é que vamos começar, então, hoje? É verdade. Hoje nós vamos começar pelo rosto. A nossa máscara. Muito bem. Vamos à mesa? Ok. Exatamente. Então vamos lá. Esfoliante natural. Coloquei só um gel de banho com açúcar. Isto é gel de banho? É. Ok. E pode ser um qualquer? Um qualquer. Por isso eu coloquei um natural. Que o nosso corpo esteja habituado. E basta colocar o açúcar e fazemos um esfoliante. E assim então fazemos o ideal a fazer nudus, não é? Nudus. Exatamente. Podes pôr numa tacinha. Olha como ele fica. Fica espesso e fica super agradável. Tem um cheirinho muito bom. Então vamos precisar de uma saqueta de açúcar, uma colher de gel de banho. De banho. Esfoliação dá para o rosto e para o corpo. E fica com uma pele maravilhosa. Vamos aplicar cuidadosamente, com movimentos circulares, não é? Exatamente. E é preciso deixar atuar ou retirar logo? Não pode retirar logo. Por quê? Os granulados do açúcar, ele age nos poros, liberta as toxinas que estão ali na superfície. Portanto a pele fica já limpinha. Não precisa deixar algum tempo. Mas vamos ficar com a pele muito mais macia. Muito mais macia e hidratada. E como é o gel de banho, esse eu escolhi um que é neutro. Portanto ele deixa também a pele já suave. Além de limpa, por causa do grão de açúcar, deixa também hidratado com o próprio gel. Muito bem. Depois de esfoliar, vamos? Vamos. Tratar do rosto. Fazer um lifting facial para o Natal e o Ano Novo. Para as pessoas que estão ali em casa que não têm tempo, vão trabalhar. Apesar que dessa vez vai ser ainda melhor, né? Vamos ter um domingo e uma segunda. Pois é, vamos. E o sábado já é 23, tem muita gente que já fica em casa. Portanto, é bom. Com tempo para cuidar de si. Para cuidar de si. Então o que eu pensei? Na argila, que ela é altamente purificante, ela limpa tudo com detoxina. A argila é mesmo própria para isto. Ela é de estringente. E a cara do ovo. Isabel, onde é que podemos comprar a argila? A argila pode comprar em qualquer superfície. E é muito barata. Custa 1,35€, se eu não me engano, já com IVA. Portanto, em qualquer superfície. Seja no celeiro, seja em supermercados, em qualquer superfície. Eu gosto muito desta, que é uma maciça. Juntamos com a clara de ovo. Com a clara de ovo, para fazer um lifting. Portanto, a argila, o que vai ter benefício é, a argila vai limpar toda a pele, desintoxicar, não é? E o cologênio puro da clara de ovo vai tonificar e fazer um lifting. Portanto, a pele fica espetacular. Deve repousar na pele? Este se deve. Olha, está a ver? É muito fácil. Hoje eu trouxe aqui vários pincéis. Olha como fica. A clara não é batida, ela é misturada logo, imediatamente. Exatamente. Olha aqui como fica. E você passa uma pasta, e é mesmo de propósito, que é para você poder passar em todo o rosto. Receita então, para a máscara hidratante e reparadora, uma colher de argila verde e uma clara de ovo. Exatamente. E passa isto. Vai ficar a pele luminosa, deixa de ficar 25 minutos, é o suficiente, e tem aí uma pele, um lifting e uma pele super hidratada. Muito bom. Toda assim esticadinha, como se tivesse feito um monte de outros tratamentos. Terceira dica. Vamos para a terceira dica. A terceira dica. Vamos fazer um chá barriga fit. Se precisamos de uma colher de chá verde, ou de cavalinha, ou, e, ou, ou, e, ou, ou. Não, não, não. Ali são mesmo todos esses, porque cada um deles tem um benefício. Uma colher de chá verde, uma colher de chá de cavalinha, uma colher de chá de hibiscos e pedaços de gengibre. Portanto, não pôsemos aqui a água, mas, e aqui estão todos os três, e eu, como o gengibre perdeu-se por aí, então eu trouxe um pau de canela, tá? Ok. E ele vai ficar todo colorido, e vai ficar não só muito saboroso, porque assim a pessoa não precisa pôr açúcar. O hibisco, ele é ótimo para gordura, para aquelas gorduras que ficam soltas no nosso metabolismo. Atenção, é para ingerir este chá, é para beber. É chá para ingerir, é para beber. Este é para beber, porque é para ficarmos com a barriga tonificada, mais fit. Não é? Exatamente, mais fit. Por exemplo, após o jantar de Natal, que nós ficamos muito infartados. Não, ficamos. Não. Imagina. É uma barrigada mesmo. E então, depois, no dia seguinte, no pequeno almoço, ao invés de já começar com alimentos sólidos, começa logo com um chazinho. Após o jantar também pode fazer, porque ele é ótimo para o nosso intestino. Ajuda a digestão. Muito, muito, muito na digestão. E além deles serem, limpar toda a ingestão de açúcar, porque ele é desintoxicante. Portanto, o que é ótimo. E como é tudo natural, portanto, é ótimo. Eu aconselho vivamente. Vamos só recapitular. É o chá verde, a cavalinha, o hibisco e gengibre. Caso não gostem, há pessoas que não gostam do gengibre, pode usar um pauzinho de canela. Muito bom. Portanto, aqui fica a segunda opção. Barriga fit. Quarta e última dica. Para as pernas cansadas, para aquelas pessoas, não só as grávidas. Ai, hoje dava no tanto jeito. Nós que trabalhamos o dia inteiro em pé, precisamos também de passar algum conforto. Portanto, depois de um dia inteiro de trabalho na cozinha, ou então, tratando de tudo para essa noite tão boa, que é o Natal e o Ano Novo. Estamos cansados. O que é que fazemos? Podemos pegar centelha asiática, que também vende em qualquer superfície. Agora, até os supermercados vendem naquela sessão de beleza. Sim, é verdade. Não é? É muito fácil. Olha, essa daqui é uma corzinha até gira, porque tem um aquilo. Só que também há a centelha asiática para fazer infusão, não é? Infusão, sim. Mas, nesse caso aqui, é em gel, que é para as pernas. Uma colher de centelha asiática e uma meia colher de óleo. Eu escolhi um óleo com cheirinho, mas lá em casa podem escolher um óleo qualquer. Por exemplo, às vezes aqueles óleos após o banho. Porque o que vai fazer efeito aqui é a centelha asiática. O óleo é só apenas para poder fechar o poro com o princípio ativo, que é a centelha asiática. Passa em acidente, de baixo para cima e até na zona unguinal. E faz os movimentos muito suaves e já é o suficiente para poder passar com umas perninhas muito levezinhas. Qual é o doce, agora só mesmo para não perdermos, qual é o doce que não resiste de Natal? Ai meu Deus, é aquela coisa que parece uma folha, assim, folhoses. Filhoses! Exato, aquilo eu adoro. E a rabanada também. Eu adoro. Uma filhose e uma rabanada. E depois vamos fazer tudo isso aqui de uma vez só. Obrigada, um beijinho, um beijinho. E boas festas para vocês. Uma entrada também no novo ano. E um beijinho para todos vocês, qualquer direito. E temos um presente para você. Ah, sim. Não se esqueçam que a Isabel tem tudo isto em livro. Em livro barriga fit. É, por exemplo, uma boa sugestão para oferecer Natal. Para oferecer Natal, não é? Portanto, a sugestão é oferecer o livro barriga fit. Sim. E agora lancei a agenda Isabel de Paula 2018, que um euro é revertido para a mão amiga. É uma instituição com meninos que precisam, muito, muito, muito. E onde é essa instituição? A instituição é Fique em Lisboa, a sede em Lisboa. E a madrinha é Ana Sofia Martins, o qual eu, assim, é a minha estrelinha. Outra sugestão também de Natal. Muito bem. A agenda está disponível na Minha Vida Dava um Livro, que é na página do Facebook. Portanto, podem adquirir, custa R$ 14,50. É só entrar em contato com eles na agenda da agenda e eles enviam para todo o país. Quem não precisa de uma agenda? Ainda porém, esta é unidária. Eu, eu, deixa eu ver. Queres ver uma agenda? Minha agenda, Isabel, bom dia. Bom dia. Tem espaço para escrever o YouTube? Sim, sim, e tem uma dica por dia. Uma dica por dia, não sabe como é que lhe fazia. Exatamente. Obrigado, exatamente. E isto não é só para as senhoras, para os homens tabais. Feliz Natal, se não me engano. Obrigado. Obrigado. A próxima, por fazer uma visita à empresa centenária de porcelana portuguesa que celebra o Natal com menina. E lá pode encontrar uma árvore de Natal gigante que é composta por 3 mil pratos e travessas. Rita, muito cuidado. E também que é a Rita que não é um elísio.